Oi gente, tudo bem? Hoje, como vocês já podem verificar, aqui no título do vídeo, eu vim fazer um vídeo que muitas pessoas me pediram, vem me pedindo, que é o meu top 5 do momento de escovas progressivas. Então, deixa eu ver aqui. Então, gente, assim, entre as progressivas eu vou levar em conta algumas progressivas que eu já tenho uma história, que eu já uso há bastante tempo, o processo de aplicação, a durabilidade no cabelo, tá? Então eu vou levar em consideração tudo isso. Eu vou começar falando de uma progressiva que funcionou para o meu cabelo, sendo que ela não tem uma durabilidade tão grande para o meu cabelo, assim, em termos de raiz, a raiz subia logo, que era a progressiva Magic, ou Magic da Le Clique. Esse aqui não é uma embalagem, esse aqui é um dos passos, que é o shampoo anti-resíduos da marca, tá? Que é o primeiro passo da progressiva, mas a progressiva toda é assim, tá? É nesse formato, assim, a embalagem é assim. Era uma progressiva que, tipo, assim, nos primeiros 15 dias eu conseguia, tipo, ir para o trabalho, sair com o cabelo molhado e ele secava naturalmente liso, e ficava super de boa, raiz lisinho, cabelo brilhoso, cabelo assim, bem bacana. Essa progressiva aqui da Le Clique, ela é a base de carbocisteína e ácido glicoxílico, tá? Então é uma progressiva bacana, em termos de efeito, sendo que no meu cabelo ela não durava mais do que um mês e meio, sabe? Um mês e meio estourando, dois meses, já estava querendo, precisando de retoque, Mas é uma progressiva que eu noto que ela não danificava o meu cabelo, sabe? Indiquei para várias pessoas, várias pessoas até hoje usam ela porque gostam, sabe? Eu parei de usar porque, como eu estou sempre testando produtos novos, então não tem como parar só nela. Mas é uma progressiva bacana. Ela também, assim, eu sinto que ela não mata o meu cabelo, ela desbota como todas as outras, assim, que tem a base com carbocisteína e ácido glicoxílico, então o meu cabelo tem a tendência a ficar cobre, super efeito e mega cobreado. Mas é uma progressiva que eu gosto bastante, super indiquei, tá? Em quinto lugar está a escova progressiva Magic, ou Magic, da Le Clique. Em quarto lugar está uma progressiva que, assim, eu gostei bastante dela. É um kit de redução, tá? Liso BB Cream, da Richer Professional. É um kitzinho. Esse aqui é um mini kit que eu recebi da Loja D'Aras, mas tem um kit maior. Ela me mandou dois kitzinhos desse. Não tem, já usei, já tem resenha desse produto aqui. A escova Magic Le Clique tem resenha lá no blog, tá? Então eu vou deixar aqui o link aqui no box de informações. Então é só vocês irem lá. É um post bem antigo, mas vocês vão lá catar no blog e vai ter lá a resenha da progressiva, com fotos e tal. E esse aqui já tem resenha aqui no canal, tá? É só vocês procurarem aqui no canal, que é um kit de redução de volume. Que pro meu cabelo foi super bacana. Alisou muito a minha raiz. Meu cabelo ficou liso, durou, assim, em torno de um mês e meio também, tá? É, mesmo tempo da Magic, ela é base de ácido glioxílico. E assim, elas são três passinhos. É um shampoo anti-resíduos. É um shampoo anti-resíduos. Eita, tô gravando. Então é um produto assim que eu gostei bastante. E tá em quarto lugar. Em terceiro lugar tá a plástica oriental da Natomax. É uma escova que ela possui formal, é uma fórmula. Sendo que assim, eu noto que tirando a ardência dela é pouca. Assim, dependendo do local que você for aplicar, se for um local aberto, ela não vai dar aquela ardência muito forte nos olhos. Eu gostei dela pela praticidade de você ter que passar o produto no fio, escovar e pranchar o produto no fio. Ela não fica aquela cola, sabe? Ela fica leve, ela é fácil pra você secar, escovar, é fácil pra você pranchar. E detalhe, no cabelo, assim, o produto pede pra que você queira uma... Se você caso queira uma ação mais de cabelo mais liso, cabelo mais difícil, você fazer esse procedimento de prancha, escova com o produto no fio e deixar o produto no fio. E o bacana é que o cabelo não fica pesado, sabe? Eu fiz a progressiva e saí no mesmo dia com o produto no cabelo. O cabelo tava super, hiper, mega leve. Então isso é um ponto super positivo. Porque é triste aquela escova progressiva que pedem pra você deixar o produto no cabelo, tá um dia ou dois, e o cabelo fica duro. Aquele cabelo teso parece uma vassoura de piazada triste, duro, grosso, horrível. E ela não, o cabelo fica super, hiper, mega leve, com um cheiro de chocolate maravilhoso, sabe? Tempo de que ela é aquecida, que ela é pranchada, ela fica um perfume de chocolate no cabelo. Em segundo lugar, tá, desculpa, a progressiva Nutrilipídica, que é da marca Italian Hairtech. Essa progressiva que ela é muito bacana e deixou ela em segundo lugar porque realmente ela é muito boa. Ela tem, assim, é uma progressiva que não é pra tratar o cabelo, mas ela é uma progressiva que alisa, reduz o volume cabelar, sendo que de bônus ela trata bastante o cabelo porque ela possui bastante óleos, bastante ativos na fórmula de nutrição, reconstrução e hidratação. A progressiva que tá em primeiro lugar pra mim é uma escova que eu escolhi que ela ficasse em primeiro lugar. Por quê? Porque ela é prática, ela é simples, em termos de aplicação, é muito fácil de fazer o procedimento. Pra você que vai fazer em casa e que não tem prática, pra você que é profissional que não pode perder tempo, porque o tempo é dinheiro, né? Então, ela vai te ajudar muito em relação a isso. E também em relação a uma fórmula, que é a progressiva Emily Zalun Cosmetics, com uma progressiva 100% orgânica, livre de formol. Então, mais detalhes é só. E no blog pra ver a resenha com fotos. E aqui no canal... Desculpa. E aqui no canal, procurar a resenha desse produto aqui, esse que já é o meu segundo pote. E tá praticamente acabando que as minhas clientes têm amado essa progressiva. Ela dá conta de reduzir bastante o volume capilar, deixa o cabelo bem lincinho. Duradouro assim, dependendo da fibra capilar, tá? Ela vai reduzir bastante. É um passo único. Você nem precisar preparar o cabelo antes, tá? Com o shampoo, o antirredito e tal. Caso o cabelo esteja com muito living, óleo, finalizador, silicone, você passa uma mão de shampoo normal. Aplica o produto, deixa meia hora, retira, escova e prancha. Pronto. O cabelo tá liso, brilhoso, fechação. É uma fórmula bastante enriquecida, tá? Com ativos bem bacanas. E assim, ela pra mim, tá em primeiro lugar. E por quê? Até porque ela é compatível com todas as químicas, inclusive, né? Então, ela se sobressai por conta disso. Por conta da qualidade de alisamento, a qualidade de ativos e a compatibilidade. A gente sabe que as demais progreditas que eu falei, por ser azimiluxílico ou carbocisteína, que elas até são compatíveis quando você aplica numa base, por cima de uma base alcalina. Como, por exemplo, o anidina, a amônia e tal. Sendo que cabelos muito crespos, com o passar dos meses, daqui a seis meses ou mais tempo, vai precisar de um retoque de base alcalina novamente. Porque a raiva vai estar super grossa. E só a progressiva não vai dar conta de dar aquele liso perfeito. Então, quando você recorre a voltar para o relaxamento ou alisamento com base alcalina, o cabelo tende a ter corte químico, tá? Não é que vai ter, com certeza, mas o cabelo tende. Portanto, sempre faça o teste de mecha, tá? Portanto, sempre que vocês me perguntam, ah, Denis, só pra crescer é compatível com tal, eu me guio sempre pelas bases, tá? Pelo produto que você usa atualmente, se for um produto com base alcalina. E o produto que você vai utilizar, se for novo a base ácida, eu verifico a questão das bases, se você tá utilizando base ácida ou base alcalina. E alerta, vai usar, vai trocar a base alcalina pela base ácida, beleza? Sendo que tenha cuidado, caso queira voltar para a base alcalina, teste de mecha sempre, gente. Sempre, sempre, sempre. Só tem corte químico que não faz teste de mecha, tá? Porque se você faz o teste de mecha antes, o cabelo... Mas você vai verificar ali se o cabelo tá saudável, porque às vezes o cabelo tá brilhoso, tá macio, tá sedoso, mas tá só maquiado, sabe? O cabelo tá com a estrutura perfeitamente, por fora tá lindo. Mas o que vai definir realmente se o seu cabelo vai suportar a carga da química ou a incompatibilidade, a diferença de química, é o teste de mecha. Não adianta você tocar, ah, o cabelo tá bacana, eu vou meter a química e depois se lasca. Tá com o cabelo quebrado, borrachado, aí vem o desespero, ah, meu Deus, e agora eu vou morrer, vou cortar meus pulsos, não adianta, tá? O que vai definir se o cabelo tá bom pra receber a química, pra receber uma nova química, caso você queira trocar, é o teste de mecha, beleza? Então o teste de mecha é simples, só tem corte química, eu repito, quem não faz teste de mecha, beleza? Então é isso, gente, top 5 de progressivas do momento, tá? Caso eu venha testar outras novas progressivas, que eu tenha, que eu goste, eu faço um novo top 3, top 5, top até 20, se for possível, de progressivas. Eu gosto de trazer isso pra vocês, é um vídeo aqui que faz um tempo que vocês estão me pedindo e eu reuni essas aqui, eu fui colocando assim por etapa, os benefícios, a duração no cabelo, o procedimento, a compatibilidade, e trouxe essas 5 aqui pra vocês no momento, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida em relação a um desses produtinhos aqui, é só você seguir no blog que tem resenha, e aqui no canal também tem resenha sobre eles, então é só vocês tirarem as suas dúvidas aqui no canal. Sugestões pra novos vídeos, essas aqui nos comentários, sugestões, são muito bem-vindas, tá? E eu agradeço de coração. Me sigam no meu Instagram, arroba Denison Diamond, lá no meu blog também, Denison Diamond, aqui no bloco de informações vai estar o link de tudo, tá? Que eu tiver de deixar pra vocês. Tô pensando em fazer Snapchat, então se vocês querem que eu faça Snapchat, só deixa aqui nos comentários também, me dizendo que eu vou tentar me adaptar, eu vou conhecer o babado aí, ver como é que funciona, e se eu adaptar, eu faço. Então, pra você que tá chegando aí agora, não se esquece de se inscrever aqui no canal, pra obter em primeira mão todas as nossas novidades, compartilha esse vídeo aí com seus amigos, suas amigas, seus parentes, sabe? Com todo mundo aí no seu Facebook, e eu ficaria assim extremamente agradecido. E outra coisa, pra você que é meu inscrito, minha inscrita, e que não estão recebendo as minhas notificações, aqui tem um quadradinho de inscreva-se, tá? Que você tá inscrito aqui no canal, e do lado tem uma engrenagenzinha, ao qual você clica lá e abre uma caixinha nova, explicando o passo a passo pra você clicar e receber as minhas notificações sempre que eu postar novos vídeos. Isso é muito importante, isso vai ser muito bacana, tudo pra mim, quanto pra você que gosta de me assistir. E eu falei demais, tô falando muito rápido, qualquer dúvida, porque eu falei muito rápido, eu tô deixando aqui nos comentários que eu falo rápido mesmo, eu tenho um tique de falar rápido, eu falo muito. Vocês sabiam que eu passei, ou que eu trabalhei três anos e quatro meses num call center? Pois é, gente, a pessoa que fala rápido, aluquecidamente, eu trabalhei num call center por três anos e quatro meses da minha vida, então eu não aguento ouvir uma ligação. Denise, um bom dia aí, quem pode me ajudar? É triste. Então, gente, um beijo no coração de todos, fiquem com Deus, tchau, até o próximo vídeo.